olá pessoal tudo bem aqui dando início mais um vídeo aos poucos aqui ó na porciga do matador de lajeito você pediu vocês quem não foi inscrito se inscreva atentos e vai receber notificações e vamos dar uma olhadinha nos poucos por aqui né tem um bocado aqui ó tá tem aí O que é isso? Ai, so réia. E aí E aí E aí E aí A gente põe que o bom não é nada, né? Tá bom. É, mãe, pô. 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 E, 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 pô.